Salve galera, aqui é o Chito, mais um vídeo, mais uma vez no Army of Ruin, tá alto pra cacete, meu Deus do céu, véi Nossa senhora, cara, que isso, dá uma acalmada aí, véi, você besta, vamos lá, eu tenho dinheiro, cadê meu dinheiro? Não tenho dinheiro, eu tenho dois mil, ah não, eu tenho cento eitenta, o total é isso aqui, tá, eu não consigo gastar meu dinheiro Vamos jogar nessa aqui, ó, Ancient Forest, nível 1, e vamos usar o Ogol, ele tem o poder de Warcry, e eu não vi a passiva dele, mas vamos lá Meu poderzinho é os dentinhos em volta, pode crer Ah, o UI do jogo tá diferente, não tá? Eu acho que teve uma atualização Ah, é aqui, ó Três novas missões, duas armas, trinket, UI do jogo, é Teve uma certa atualização aqui, então tá um pouco diferente, vambora Só não coloquei em português ainda, né, ô miséria O jogo que não tem tradução é meio memes, hein Magic Staff Ou Wolf's Fang, bora de Magic Staff Ela é mais rapidinha, né, ela dá um tiro, ah, um tirãozinho assim, ó, toma Hoje alguém aqui, ele fica difícil depois de um tempo, viu Sorte, cooldown, dano Cooldown Isso é como miniboss Ah, consegui jogar com o mouse, pode crer Não faz nenhum sentido, né Jogar com o mouse assim Meio estranho Vamos no WSD mesmo, que se foda Ahn, isso aqui é um trinket Depois de matar 70 inimigos, vem empurrar todos os inimigos 912 metros Não, vamos continuar upando isso daqui Agora dou duas balas Segunda wave Já tem um grandãozão ali O meu poder principal é meio bosta, né Esses Wolf's Fang, que nem parece wolf Atira um projétil rápido que atravessa inimigos Oh, louco, é uma flechona Olha lá, vai atravessando Esse aqui é novo, esse aqui é novo Falta um laser Toma Toma Ih, meu baú, rapaziada Meu baú, pô, qual foi? Vou ter que dar um rolê aqui pra pegar meu baú Ai, 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 apanhei muito Trinket Aumenta o dano em 15% Mas reduz o tamanho do ataque em 10% Não, eu quero isso aqui Reduz o tamanho do ataque Você é ruim pro meu, pro minha arma principal, né Pô, duas coisas Pô, o Magic Staff Fica três tiros E agora tem o cooldown reduzido O tamanho aumentado Tem alguma coisa aqui em cima pra eu ir Tá, porra, o que foi? Foi minha habilidade? Foi, né Desce aqui Vou aumentar o piercing mais ainda O piercing Mais ainda? Eu não sei o que é o cara de última arma O que é isso aqui? É uma coisa boa ou coisa ruim? Foi ruim, invocou mais bicho Eu vou construir o tanque da peste, inclusive Tem como ver o mapa? Não É um livro Aumento ganho de XP Aumento dano Eu quero aumentar o ganho de XP Tá, o livro que eu peguei Deixa o meu cooldown baixíssimo Fodeu Ah, ó Throwing Axie Eu jogo, ele volta Ah, um tipo Moomerang Ele vai e volta Pode crer Se ele tiver piercing Vai ser dano em área Se não tiver piercing Aí fodeu Tá falando de noite, cara Eu tenho medo da noite The night is dark and full of Terrors or horrors Sorte Tamanho do ataque Tamanho do ataque Eu ganho mais dinheiro E quando eu pego dinheiro Eu ganho dano Bora Eu fico bufado Mais piercing Agora vai dar 3 a 7 inimigos Eu vou dar mais baixo ainda O laser ele vai de natal Eu não tô olhando pelo jeito Não é igual as outras armas Que atiram De acordo com o inimigo Mais perto Ou mais longe Fodeu Muito bicho Ganho de XP Quanto mais tempo eu pegar isso aqui Melhor né Ganho de XP Ganho de XP Ah, tem um abacate aqui Descobri recentemente que gringo adora abacate Avocado É um item que eles... É um item não, é uma comida que eles adoram Quem é vegano principalmente, adora abacate lá Meu Deus, meu Deus Tá vendo uma porra de uma manada de porro Fudeu, fudeu, fudeu Roupé de level, me dá Isso aqui, velho Bauzão Ah, ele salvou uma coisa Vamos voltar com ele dando nosso XP Que carro fica aqui, cano Isso aqui é bug, eu acho Ganho XP Quanto melhor, mas se derrubar essa coisa Melhor vai ser porque eu vou derrubar de level mais rápido Agora vamos lá pegar esses itens aqui Tem um bom pra esquerda, na real Eu matei um boss e não busquei o item? Isso aconteceu? Melancia É, quanto tempo tem que durar? 15? Tá muito longe esse baú Porque eu tô descendo Não tá chegando perto, parece Ah, tá ali, ó Opa, dois pelo menos, hein Ganho de experiência Bauzão Ah, só isso O caminho foi longo e árduo Só pra ganhar isso Não tem inimigo, cara Mas tá maluco Ah, eu não tô com dano suficiente, parece Os bichos não morrem insta pra mim Preciso de dano Dano amamentado E a área amamentada Vamos É, se eu for atirar pra lá E depois eu voltar pra lá Vai ser god Porque É o dano em área que eu tenho melhor Muito bicho, velho Meu amigo Quanto bicho Vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Morri pra caralho Olha o abacate Ligou o abacate Tamanho Cooldown Cooldown, mas é bom Pô, como é essas comidas aqui, pô? É uma lua? Abacate Me lancia Ai, meu Deus Muito porco Ih, usei o meu poder especial sem querer Cooldown Cooldown O que que é Ah, tá O balé de speed É, mas acho que o machado vai se movimentar Quase morri pra esses bichos da puta, cara Fico muniadando? Fico Onda final? Mas já? Eu tô muito fraco Onda final É você? Ah não, o boss tá vindo lá ainda Oh, louco Pô, três Que delícia Vem cá Com meu livro Bom, mas ela tankou, viu? Tá Cheio de luz em volta Parece, velho Meu dano single target está meio, né? É um precário, parece Ela não tá perdendo vida, olha a vida dela Quase um desert Precaver Precaver Não, não, não Eu não lembro desse filme Maravilhoso O bode da montanha O que é? Não, é uma bruxa da montanha Me enfeite Sou Muito bicho, velho Pelo amor de Deus Mas como eu mato esses caras? Minas, os caras mais fortes Eu sei que eu não consigo matar ela Foca ela, porra Isso que eu não tava dando nela, olha Mano Não tem como focar ela Tem como focar ela? Não tem como focar ela Ganhei algum achievement? Ganhei dinheiros Se eu completar um estágio com o Troll in X Eu ganho a arma Se eu completar um estágio Eu ganho o For Não Se eu ganhar esse estágio Eu ganho isso Tá Eu tenho algum dinheiro? Ah, eu quero mais dano? Mano, e é tudo caro, velho Meu Deus Eu quero isso aqui também Curar a minha vida Vamos de novo Ancient Forest Com o Ogol Eu tenho que jogar com ele Porque eu tenho que Passar uma fase com ele Foda que a arma dele é muito bosta Essa arma aqui é muito bunda Vale a pena pegar esse negócio aqui no chão Para invocar bichos Na teoria Na teoria Eu mato mais bicho Eu ganho mais XP, né? Orbas Orbas volcânicas Está recomendado Não sei porquê É um bom dano em área Não quero reduzir o tamanho do ataque Vou focar na minha skill principal Sinceramente E eles não morrem Esse negocinho rosa? Não Fantasminha rosa não morre aparentemente Fire rate Isso aqui é o HP máximo Leather bracer Qual é que eu tenho que fazer Fire rate Para o cooldown reduction Que eu não entendi ainda A cada inimigo Eu vou empurrar todo Na distância de 12.5 Deixa eu aumentar a minha sorte Vou invocar mais buffzinhos, é isso? Mais comida também? Eu não gosto dessas duas armas Mas eu também não queria isso aqui Não gostei de usar isso Não tem o sistema de re-roll de arma, né? Dano aumentado É nice Ficou preso Ganhar a experiência reduzida Aí é triste É o dano aumentado, mas o tamanho é menor Vamos fazer o teste Vai que dá bom Dano do machado Tô mamando Tô mamando ali Focando passar as armas agora Que se foda Eu ganhei uma coroa O que a coroa faz? Que eu não entendi Essa bomba aqui me faz querer Esperar uns minas agruparem aqui Eu criei o imã que estuda Toda a experiência, velho Se congela eles, é isso? É O bicho congelado me dá dano aí É foda O bicho congelado me dá dano aí Ah, jogou só as moedas Eu queria jogar o XP Não as moedas Tem que, mas é importante Eu tenho que upar o Fazer os upgrades do jogo Pra depois conseguir passar de boa as fases Que é muito difícil Focar o azar Mas depois eu foco Ocupar os acessórios Deu boa Opo, dois, tudo bom? Estou me sentindo melhor Do que no jogo anterior Sai do meio, Zé Que eu pego depois Vai jogar a experiência Mas agora tem pouca experiência no chão E dá vários Fazer os upgrades Vai Só um Onde é que eu fui meu cell phone? Olha que vem muito monstro Mas o meu cooldown é muito alto Parece Caralho Mais sorte ainda 75% de sorte Deu boa Deu boa E aí Deu boa O meu cooldown tá melhorzinho agora, hein? Olha! Esse Javelin que joga Trovão que eu não curto muito. Muito bicho, meu amigo. Vamos tentar usar o cenário pra travar os bichos, né? Esse é o Goid. Eu queria saber qual diferente a gente faria hate pra cooldown. Será que tem algum fórum nesse jogo? Porco? Porco? Não queria isso, mas fazer o quê? Não tenho posição de escolha. Mais próximo ao item do meio, então... Vamos embora. Meu, o troll item deve ser tão longe, né? Eu sei o que se eu desce aqui pro final boss que vai chegar agora. Ela congela, só que não, né? É, o dano tá baixo, mas uma hora vai, pelo jeito. Se eu grudasse ela contra um obstáculo, eu ia ser Goid. Eu ia conseguir focar ela sem ela ficar andando pra lá e pra cá. Ela é assim na hora agora, tem uma paredona ali, ó. Tá, agora fica preso aí. Opa, fica aí no cantinho, não se mexe não. No cantinho, no cantinho, fica aí. E olha o exploit do jogo aqui, ó. Toma. Esqueça tudo. Ih, aqui acabou. Ah, moleque. Esqueça tudo. O algo aqui deu boa. Foi só usar a cabeça um pouquinho e fazer um negócio melhor. Eu ganhei a picareida do furacão e ganhei as... Achamos aqui, ó. Gemas. Oh. Armas podem evoluir pra uma versão mais forte depois de algumas condições. Provavelmente, o que que é isso? É quando eu fundi uma arma com outra, talvez? Ou fundi uma arma com um item... Um trinket? Cripling Axe. Machado de arremesso evoluído. Tiros multi que dão slow no inimigo. Dire Fang. Evolui do Wolf Fang. Dá veneno. E as volcanic orb upada vão... Umas bolas de fogo que gira. Oh. Thunderbolt voa Javelin. Evoluída do Storm Javelin. Vai criar... Vai dar slow... Ok. Da hora, da hora. Completar o estágio da forja. Completar o cemitério 2. Completar o Glacier 1. E... Upgrade Golden Tricket de level 5. Ok. Vamos ver dinheiro. Esse jogo aqui dá pouco dinheiro, né cara? Eu tô pobre. Olha... Firehate. Firehate 4%. Cadê o cooldown? Não tem cooldown? Não entendi, sei lá. Dá o like aí, rapaziada. Se inscreva no canal, quem puder. E até o próximo vídeo. Tchau.